Agora acompanha com a gente esse flagrante motorista filmou o exato momento em que um caminhão trafega pelo BRT Metropolitano. O veículo passa pelo desvio das obras do BRT em Ananideua e quando o caminhão tenta passar por um dos terminais, o baú fica preso na estrutura do teto e não consegue seguir caminho. As obras do BRT Metropolitano acontecem nos dois sentidos da rodovia entre Belém e Marituba. O caminhão foi retirado do local ainda na noite de ontem. Em nota, o Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano, o NGTM, informou que o trecho em obra da BR-316 é devidamente sinalizado e alerta os condutores de veículos pesados, tipo caminhões, carretas e ônibus, a trafegarem pela faixa liberada nos desvios do trânsito. Já o DETRAN informa que os veículos pesados são proibidos de trafegar na faixa do BRT Metropolitano. O condutor foi levado à delegacia e vai responder pelos danos ao patrimônio público.